Nunca estou desamparado porque Deus está dentro de mim. Tento ouvir sua voz silenciosa, me inspirando do início ao fim. Por isso mantenho minha calma, por sei que só não estou. Supero qualquer dificuldade que o momento me apresentou. Não permita que a mágoa perturbe, que a calma sempre me ajude a me achar dentro de mim. Fazendo isso, entrando em uníssono, comigo e com tudo isso, supero qualquer malefício e fico em paz, sim.